E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje traço aqui galera, a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robrócolis mano, e hoje galera estamos aqui mano, no que mano? Primeiro vídeo de 2021 cara, que da hora! É certo que você tá se perguntando, tá bom Rogério, mas por que que você não soltou esse vídeo meia noite em ponto galera? Eu tô literalmente, esse começo de vídeo vai ser exatamente com o começo de vídeo do primeiro vídeo de 2020, que foi o agradecimento aí, que quer dizer, foi o primeiro vídeo do ano de 2020 E mano, aquele vídeo lá, ele deu errado, eu postei ele meia noite 20 e saiu como dia 31 de 2020, então o que que eu fiz? Eu dei uma olhada e decidi pensar comigo mesmo aqui, o que que eu poderia fazer pra evitar que isso acontecesse de novo mano Então, eu tô postando esse vídeo 1 da manhã velho, 1 da manhã galera, vocês tem noção do que é postar esse vídeo 1 da manhã velho? É, não tá saindo meia noite em ponto, porque o pessoal vai tá comemorando, é, então eu quero evitar isso também 1 da manhã o pessoal não vai mais estar comemorando, vai provavelmente, algumas pessoas vão estar dormindo Muitas também vão estar acordadas e por isso eu postei 1 da manhã, beleza? E vamos que vamos galera, o primeiro vídeo de 2020 velho, vamos que vamos, porque mano, feliz 2021 Já começando assim galera, feliz 2021 mano, que seu 2021 seja incrivelmente incrível E também espero que de todo mundo seja incrível, não é porque só tá assistindo o meu vídeo que tem que ser incrível galera Espero que de todo mundo seja incrível galera, 2021, que o nosso 2021 seja melhor do que o nosso 2020 Em questão do canal, em questão das nossas vidas, em questão de tudo galera Vamos que vamos, porque galera, esse ano aqui promete velho, esse ano aqui eu quero fazer muitas coisas, muitos projetos Muitas coisas no grupo do Discord, então se você não tá lá, entra lá mano Então aproveita e já se inscreve no canal, mano, você quer fazer a primeira inscrição do canal do ano velho Então já se inscreve no canal aí, que você vai estar me ajudando demais galera Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais curto, geralmente a maioria dos meus vídeos são mais longos Mas esse daqui vai estar sendo mais curto, quer dizer, os vídeos recentes foram todos mais curtos né Então galera, é basicamente isso mano, lembrando que hoje sai vídeo meio dia mano Então pra quem não conhece, eu posto vídeo todo dia, meio dia aqui no canal, beleza? Primeiro vídeo 2021 vai ser esse galera, espero muito que vocês tenham gostado Quer dizer, vocês tenham gostado não, porque esse vídeo não tem mais como gostar ou não gostar ou etc né Então, eu espero muito que vocês tenham curtido, então, muito obrigado a quem assistiu até o final Valeu, até mais e feliz 2021, vamos que vamos, vai!